Onde é a gente? Os idosos do asilo São Vicente de Paula, levando carinho e solidariedade aos representantes da terceira idade. A escola ficou em primeiro lugar no IPEB, índice de vez em movimento da educação básica das séries finais. A escola ficou em primeiro lugar no IPEB, mas só um esmolvo lá no IPEB. Ah prefeito, comer nessa hora não dá né? Poxa, vai dar um sorriso só os próximos dentes. Uma foto cara, uma foto, uma brincadeira. Uma foto cara, uma foto carregada, só uma foto. A foto carregada. Agradecer a todos os condensores e funcionários da escola municipal Américo Silva. Essa hora eu queria acessar a Esteri, ou da prefeitura. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Que é um excelente condutor, enviadoado, secretárias da escola municipal Américo. É um votão de honra, uma bandeira nacional, bandeira do nosso estado, bandeira da história e do nosso município. O negócio não é esse, o negócio é o hino na frente do palanque, gente. Com a poltrona total ela. Aplausos. Aplausos. Essa parça realmente merece uma palma para a escola, elas, hein? A, na pontada. Aplausos. Primeiro lugar do IPEB, 15 de desenvolvimento. Ah, vai. Deixa eu entrar rapidinho. A CIDADE NO BRASIL